Os deputados da Comissão de Educação analisaram três projetos, por isso eu converso com o presidente do grupo de trabalho, o deputado Hussein Bacri. Deputado, como que foi a reunião? A reunião foi muito produtiva, principalmente porque nós tivemos a condição de analisar e definir três projetos. O primeiro deles é o mais polêmico. O deputado Paranhos está pedindo num projeto para que haja câmaras de fiscalização dentro dos ônibus. E é polêmico por quê? Porque existe uma tendência que acha que isso invade a privacidade das crianças. E também surgiu hoje uma outra questão. Como é que você vai operacionalizar isso, obrigar as empresas a fazer com que isso venha a ocorrer agora? Qual que é o custo disso? Qual que é a operacionalidade disso? Então ficou definido o seguinte, foi feito um pedido de vistas coletiva e vão fazer agora uma audiência pública nos próximos dias para escutar todos os atores e ver deles se isso é possível implantar ou não. O outro projeto foi mais tranquilo, o projeto do deputado Artagão, que guarda o sábado em respeito aos adventistas, no tocante a falta no ensino público. Esse projeto tem que parecer favorável. Assim como também um projeto do deputado Alexandre Cury, que declara de utilidade pública uma entidade estudantil do Estado do Paraná. Como está a situação da merenda, deputado, que foi bastante debatida pelos deputados da Comissão de Educação? É, eu tive uma informação por parte dos atores que participaram que ela melhorou. Não é ideal ainda, mas ela melhorou significativamente daquele dia que nós tivemos a reunião. E outra informação importante, se me permitir, o plenário dessa casa vai ser palco de uma grande audiência pública na semana que vem. Eu vou pedir que a minha assessoria entregue a todos vocês os convites. Nós estaremos com vários especialistas do assunto discutindo a influência da tecnologia dentro da sala de aula. WhatsApp, Facebook, enfim, as redes sociais. Como que isso está influenciando no aprendizado, na vida do aluno? Vários especialistas estarão presentes na próxima terça-feira, às nove e meia da manhã. Devido ao grande número de pessoas que se inscreveram, nós teremos que mudar do plenarinho para o plenário grande. Nós teremos a presença de diversas autoridades, teremos a presença de especialistas na área policial também, porque isso não deixa de ser um assunto de polícia. E nós estamos vivendo uma era da comunicação, não dá para negar. Cá entre nós, né, hoje em dia a grande dificuldade das mães e dos pais é tirar as crianças da rede social, é tirar do WhatsApp e do Facebook e fazer eles estudar. E nós temos deparado com professores que estão dizendo que mesmo dentro da sala de aula. Então é um grave problema que precisa ser discutido e debatido pela Comissão da Educação e na próxima terça-feira estará acontecendo aqui. Você consegue mais informações sobre a Comissão de Educação no site alep.pr.gov.br ou então nas redes sociais do Legislativo.